A diretoria de operações policiais efetuou dois mandatos de prisões Genivaldo Francisco Alves de Souza Ele tem 44 anos, responde por violência doméstica Esse pessoal que responde por violência doméstica A polícia devia receber e dar logo um pau de taca Que era bom, porque é os caras que pegam, batem na mulher, né? Bate no pai, bate na mãe, né? Não? Devia logo pegar um pau de taca Eu não prestava pra me ser polícia, não Porque eu ia levar ele pra dentro do camburão, debaixo de tapona Primeiro tapona no pé da ouvido, pra ficar ouvindo, né? Vagaburão Violência doméstica Anderson Daniel Nunes de Souza, 23 anos, pelo crime de roubo Era outro também que merecia levar muita tapona Rapaz, tem muitos caba safado Caba safado, caba noiado Fica usando droga Tem uns caba agora aí que Noiado que anda batendo nas portas das casas das pessoas E dizendo, e aí não tem nada pra fazer aí não Só Nelson Ele quer só uma brecha Pra poder fazer uma merda, entendeu? É pegar, sentar, pra te dizer Merece um pano de facão nas costas, aquele facãozão Tramontina Pra ficar o nome desenhado nas costas, Tramontina Vai estourar pelo menos um pulmão Cala a boca, Matheus Cala a boca, isso aqui tá pra sentar em casa, é? A gente fica aqui se abrindo Se abrindo, se abra não, que passa o trem Olha as informações aí Chico Filho, menino veneno Na tela do pancadão Decola, Chico A polícia civil do Biauí Prendeu Genivaldo Francisco Alves de Souza De 44 anos de idade Logo em seguida Os policiais da DEOP Que são coordenados pelo delegado Tales Gomes Realizaram outra prisão Desta vez A polícia prendeu Anderson Daniel De 23 anos de idade Ele vinha sendo investigado Porque lá na cidade de União No interior do Piauí Ele mais outros quatro criminosos Invadiram a casa de uma família E fizeram um verdadeiro arrastão Os bandidos saíram da casa Levando vários objetos Inclusive até o carro da família De acordo com as informações O Daniel já responde a outros processos Da justiça piauiense Inclusive já existe uma condenação De sete anos de prisão Entre os crimes existentes Na ficha de Anderson Daniel Tem receptação Roubo E outras ações criminosas